ai minha nossa cara, veio aqui de baixo veio aqui de baixo calma ai pessoal, a gente inverter lanterna aqui cara, eu vou inverter lanterna aqui senão vai ficar reluzindo muito ai minha nossa cara, que sentimento horrível e um cheiro ruim vindo ai quem é que está aqui? ai minha nossa olha isso você é louco vocês acham que é fácil? olha aqui olha o meu jeito aqui nesse lugar aqui o jeito que tem que ficar agachado aqui pessoal cara, esse buraco aqui não é fácil vocês tem noção que eu já passei aqui? cara, vocês tem noção? olha aqui pra mim vocês tem noção que eu já passei aqui nesse lugar aqui extremamente apertado aqui pessoal cara, deixa eu olhar melhor isso aqui vocês acham que é fácil? deixa eu virar aqui pra mim eu vou virar aqui olha aqui olha isso olha o jeito que é apertado aqui pessoal dá uma olhada cara, e tem algumas coisas tem alguma coisa nas minhas costas aqui não tá legal é o sentimento é coisa ruim cara opa, 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 opa cara, você é louco deixa eu pôr a bandoleira aqui na lanterna você é louco cara, cara, tá lá em cima tá lá em cima meu estômio está embrulhado aqui vocês não tem noção eu vou virar aqui eu vou virar aqui eu vou virar aqui eu vou virar aqui tem uma olhada aqui A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, minha nossa Lugar obscuro, sem dúvida E antigo Olha isso Você é louco E a frente veio a cair aqui A última vez que eu filmei aqui Ela não estava assim pra baixo Mas dessa vez caiu Olha isso Na verdade esse aqui seria o fundo do local É, ele veio abaixo Caraca Os telhos todos aí no chão Isso não é muito bom não, cara Porque quando está desse jeito As cobras adoram se esconder Nesses lugarzinhos Principalmente a moçurana Você é louco Ih, aqui caiu também, pessoal Deixa eu mostrar pra vocês aqui Aqui veio abaixo também Vocês lembram daqui, dessa parte aqui? Havia uma garagem aqui Sei lá, acho que uma garagem, algo do tipo Olha aí o jeito que veio pra baixo aqui Rapaz, o negócio foi pesado aqui Que coisa Caralho, nossa Caralho, nossa Vamos lá Há, você vai mostrar pra vocês? Há, eu vou comprar O pilar também caiu aqui Isso aqui pra descer Tá facinho, pessoal Enfim, eu peço licença Aqui do local Sem dúvida Um lugar obscuro Deixa eu confirmar A câmera aqui, como é que tá Não pode reluzir pra vocês A gente precisa de luz, pessoal Mas se eu ponho muita luz Que vocês estão vendo aí Começa a ficar reluzindo Assim, ó E isso não é bom Eu tenho um sentimento Que aqui era o quarto do casal Exatamente aqui Era o quarto do casal Mas aqui nesse lugar Olha, olha, olha Olha isso Olha isso Rapaz, dá uma olhada nessa porta Olha isso, pessoal Dá uma olhada, cara Deixa eu inverter a lanterna aqui Pra não ficar reluzindo Calma lá Posso perder nada aqui pra vocês É uma lanterna acendeu Olha isso Olha isso, cara Dá uma olhada Dá uma olhada nisso aqui Opa, eu vi algo aqui Eu vi algo passando aqui, ó Aqui, ó Exatamente aqui, ó Tem algo aqui Ai, cara Minhas canelas arrepiando, pessoal Olha aqui, ó Cê é louco? Opa, opa, opa Cê é louco? Ai, minha nossa Cara, quase engoliu o coração aqui agora Cara, eu escutei algo aqui embaixo, cara Opa, opa, opa Cê é louco? Ai, minha nossa Cara, quase engoliu o coração aqui agora Cara, eu escutei algo aqui embaixo, cara Cara do céu Opa, opa Olha isso Opa, opa 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 A Olha isso cara! Cara, impressionante! Impressionante cara! Cara, eu tô inteiro arrepiado! Eu não tô descendo lá! Não, meu Deus! Cara, veio aqui debaixo cara! Vem aqui debaixo! Calma aí pessoal! A gente inverter lanterna aqui cara! Eu vou inverter lanterna aqui! Senão vai ficar reluzindo muito! Ah, é ruim ficar guardando! Ai, minha nossa! Cara, que sentimento horrível! E um cheiro ruim vindo aí! Quem é que está aqui? Ai, minha nossa! Olha isso! Você é louco! Vocês acham que é fácil cara? Olha aqui ó! Olha o meu jeito aqui ó! Nesse lugar aqui ó! O jeito que tem que ficar agachado aqui pessoal! Cara, esse buraco aqui não é fácil cara! Vocês tem noção que eu já passei aqui? Hã? 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 Cara, vocês tem noção? Olha aqui pra mim ó! Vocês tem noção que eu já passei aqui nesse lugar? Aqui ó! Extremamente apertado aqui pessoal! Cara, deixa eu olhar melhor isso aqui Vocês acham que é fácil? Deixa eu virar aqui pra mim Vou virar aqui Olha aqui, olha isso Olha o jeito que é apertado aqui, pessoal Dá uma olhada Cara, e tem algumas coisas Tem alguma coisa nas minhas costas aqui, não tá legal Meu sentimento é coisa ruim, cara Opa, 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 opa Cara, você é louco Eu vou pôr a bandoleira aqui Na lanterna Você é louco? Cara, tá lá em cima Tá lá em cima Meu estômago está engolhado aqui, vocês não dêem noção Eu vou pôr a bandoleira aqui, vocês não dêem noção Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Olha, nossa, eu peço licença aqui do local, opa, 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 olha isso, cara, olha isso pessoal, cara, dá uma olhada nisso, olha isso, opa, 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 olha isso O que é isso? Cara do céu, impressionante pessoal, opa, 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 cara do céu, impressionante pessoal, opa, 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 opa Olha isso! Olha isso, cara! Olha isso! Ai, minha nossa! Opa! Opa, opa, opa! Olha isso, olha isso! Olha isso! Olha isso aqui! Cara, cê louco! Toma cuidado aqui, pra mim não cair aqui, pessoal! Cara do céu, cê louco! Uma vez eu varei aqui, ó! Ai, minha nossa! Olha isso! 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 Cara do céu! Ai, minha nossa! Olha isso, pessoal! Cês têm noção disso, cara! Cara, cê louco! Cês viram isso que aconteceu aqui, cara! Que tirou horrível! Olha isso! O que é isso? Ai, minha nossa! Cara, que cheiro horrível, que odor Que odor que tá aqui, pessoal Cara, que odor forte aqui Opa, eu escutei algo, hein? Eu escutei algo, pessoal Cara, eu escutei algo Escuta Opa, tá afundando aqui, ó Tá pra cá, tá pra cá, ó E olha essa imagem na parede, ó Cê é louco Opa, 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 opa Olha isso, olha essa porta Olha essa porta, cara, olha o jeito disso Olha o jeito Ai, eu vi algo, eu vi um vulto aqui em cima, pessoal Eu vi algo aqui passando aqui em cima Foi impressionante Eu sei que vós tá isso aqui próximo a mim Quem é que você tá aqui? Opa Olha aqui, ó Quem é que você tá aqui? Opa Opa Olha isso, olha aqui, cara Olha aqui, ó Ai, minha nossa Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso, pessoal, dá uma olhada nisso Olha isso Cara Cara, olha isso aqui Olha isso, cara Cara, meu corpo tá interdoloído, cara Ah 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 Cê é louco? Apresente-se a mim aqui, espírito A minha presença te incomoda aqui nesse local? Olha isso, olha isso, olha isso Olha isso, olha isso Cara do céu Opa, tava feio, tava feio Cara, meu corpo tá inteiro dolorido, pro céu Eu tô com grande dor O que é que está aqui nesse local me atingiu, cara, de uma forma impressionante Deixando meu corpo dolorido aqui nesse lugar Opa Cê é louco Eu tô finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural Cara, desculpa, pessoal Minha cabeça tá doendo demais, cara Cê é louco Tá doendo demais minha cabeça, cara Não dá Ah Desculpa, tenha pouboi Ah 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL